Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Percebe-se que é o quê? Eu acho que o terceiro vídeo que eu apareço com a mesma cara, com a mesma batom, com a mesma roupa porque eu tô gravando tudo um seguido do outro mesmo Mas o vídeo de hoje, gente, vem aqui falar com vocês meus três finalizadores, né, cremes de pentear favoritos do momento Eu confesso pra vocês que eu não tenho muitos cremes de pentear, sabe? E quando eu gosto de um, eu fico naquele dali, ó, que eu tenho até medo de mudar porque assim, se deu certo no meu cabelo, eu quero morrer com ele do ladinho, entendeu? Então assim, esses três que eu vou mostrar aqui pra vocês, muito provavelmente vocês já me viram falando e usando eles aí em outros vídeos mas eu quis reunir todos num vídeo só, né, pra quem tiver dúvida já correr nesse vídeo aqui pra saber quais são meus preferidinhos do momento, né, gente? Já cliquem muito no gostei e bora lá acompanhar E lembrando que já saiu aí dois vídeos de finalização com meu cabelo mais curto então eu vou deixar os dois linkados aqui em cima e também aqui embaixo Então pra quem tem dúvida e quer dica de finalização, corre nesses dois vídeos, tá? Vou começar aqui mostrando pra vocês, gente, um creme, vocês vão ver que eu gosto, porque vocês vão ver Tá louco Começando aí com o Boom Cachos Mara Definidos de Seda Gente, vocês sabem aí, né, quem me acompanha há algum tempo, sabem que ano passado eu fui embaixadora de seda Gostei meu cabelo, então gostou muito aí de vários produtos, da maioria realmente dos produtos de seda E esses cremes aqui, gente, foi um aqui assim, ó, é muito amor envolvido, sério Meu cabelo se dá muito bem com esse creme E olha só, gente, como que... olha como já tá Tá aparecendo até o fundo já Esse creme aqui, ele é liberado, tá? Pra low pull E ele é indicado pra curvatura de 3A, 3B e 3C O meu cabelo, eu sempre falo com vocês que ele é meio 2C, 3A Ele tá ali nesse meio Só que o meu fio é muito grosso Então todos os cremes que eu vou mostrar aqui, eles também são mais grossinhos, sabe? O que é até assim, estranho, entre aspas, né? Pro meu tipo de cacho, porque geralmente o tipo de cacho que é mais ondulado, né? Como é o meu, é mais fininho E tente aí a querer um creme mais levinho, sabe? Mas o meu, como ele é bem grosso, meu fio Se eu coloco um creme mais levinho, gente, não dá nem diferença no meu cabelo Não faz nem tchum Então eu preciso de um creme um pouco mais grossinho, tá? Eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes você vai olhar pro meu cabelo E achar que a curvatura parece com o seu Mas se o seu for mais fino do que o meu, né? O fio for mais fino Não vai adiantar você comprar esse, entendeu? Então você tem que ter aí um fio um pouquinho mais grosso Então o seu cabelo ser um pouco mais cacheado Que aí eu tenho certeza que vai dar certo Então esse creme aqui, como vocês viram aí, tá até acabando já Mas eu tenho um outro, minha filha Porque eu ganhei um monte ano passado de seda, né? Tu acha que eu dei desse daqui? Não dei, né? Porque eu gosto Ele tem depantenol e óleo de granada Eu ajudei a cocriar esse produto aqui Então ele tem um pouquinho de mim aqui De todas as meninas também, né? Embaixadora Então a gente tem um carinho especial por ele E ele define muito o meu cabelo Ele tem muito day after Aliás, todos que eu vou mostrar aqui É muita definição que me dá no cabelo E um day after maravilhoso Aliás, vários day afters O próximo, gente, que eu vou mostrar pra vocês Que é um que eu tô bem viciada nele Ele é relativamente novo Mas eu tô usando todos os dias Porque eu tô realmente gostando muito Que é esse daqui, ó, da Soul Power Eu comprei ele aqui perto de casa Na perfumaria Não lembro exatamente quanto que foi Acho que foi R$26, alguma coisa assim Ele vem 500ml Aliás, o de seda também vem 500ml, tá? Esse daqui é o Curly Sealing Cream Esse aqui também é pra curvatura de 2A, B e C Diz que desembaraça os cachos Mantendo-os macios Com balanço e livre de frizz Ele também é liberado pra Low Pool E eu tô gostando muito desse creme, gente Ele é o que mais tá definido no meu cabelo Me dá muito day after Assim, eu fico, sei lá Uns 2, 3 dias Pra lavar meu cabelo E com ele maravilhoso, assim O que pro meu cabelo é difícil Porque eu perco o cacho muito fácil, sabe? Ele é um pouco mais grossinho Nunca uso esse pumpzinho Porque pra mim não funciona E eu vejo muita gente falar isso mesmo Então eu tiro e vou apertando aqui pra usar Se eu não me engano Na última finalização Eu usei esse creme Então se vocês querem ver ele em prática Corre nesse vídeo Que eu vou deixar por aí pra vocês Ele diz que tem Colágeno vegetal Manteiga de karité Karité? Eu nunca sei E óleo de oliva Esses três aí ajudam a uma hidratação profunda E duradoura dos fios E mantém também os cachos aí Modelados por mais tempo E realmente, minha filha É isso tudo aí que eles falaram, viu? E por último, gente Esse aqui eu parei de usar Porque eu vi que começou a acabar Começou a acabar o parei de usar Eu sou dessas Esse daqui é o Escolha Poderosa Da Novex Também tem resenha dele aqui no canal Gente, como eu gostei desse produto aqui Eu comprei meio que assim Ai, vou comprar pra testar E tipo Eu amei Ele diz que é três em um Ele lava, trata e finaliza Dá pra usar como shampoo, né? Tipo co-wash, né? Dá pra usar também como creme de tratamento Tipo aplicar, deixar um tempinho depois retirar E também dá pra usar como creme de pentear Confesso pra vocês que eu só uso ele pra finalizar mesmo o meu cabelo Já usei também como shampoo Como creme de tratamento É muito bom também Mas assim, prefiro como creme de pentear mesmo Acho ele muito prático, essa embalagem dele Porque é só fazendo pump, pump, pump Nos outros não é tão prático assim em relação a isso Ele também diz que é low pool Diz aqui que tem puríssimos óleos de amêndoas e rícino Ele é pra hidratação, nutrição e proteção térmica e solar Achei muito bacana isso Ele também tem 500ml Não lembro quanto que eu paguei nele Acredito que de todos que eu mostrei O mais caro seja realmente esse aqui da Soul Power Esse daqui, ele não diz pra qual curvatura que ele pode ser usado Então eu acredito assim que seriam pra todas as curvaturas Só que se o seu cabelo for mais fininho, mais ondulado Ele pode pesar no teu cabelo Então só ter esse cuidadinho aí Isso assim, se você usar ele como creme de finalizar Creme de pentear Usando ele como shampoo ou creme de tratamento É super tranquilo, você pode usar Então meu bem, esses três aqui ó São meus cremes de pentear favoritinhos do momento Amo muito esses três, é o que dá mais certo aí pros meus cachos Espero muito que vocês tenham gostado de ver esse vídeo E se vocês tiverem dicas de creme de pentear Gente, pode deixar aqui abaixo nos comentários Eu ando um pouco viciadinha assim em produtos de cabelo, sabe? É que creme de pentear eu acho tão difícil assim De eu achar um que dê certo no meu cabelo Que eu acabo não comprando pra meio que não jogar dinheiro fora Enfim, se vocês tiverem uma dica poderosa aí Já me conta aqui embaixo que eu quero saber E baratinho, tá gente? Não vem com caro não Mas é isso, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Super beijo Tchau 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 Tchau